Nos anos 70, a Volkswagen do Brasil gozava de uma liberdade operacional e criativa muito grande. Isso deu origem a carros exclusivos do nosso mercado. Dentre eles, o carro que é considerado por muitos o Volkswagen mais bonito de todos os tempos, o SP2. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo hoje à história do SP2, um carro que realmente marcou época aqui no Brasil. Olha só, se você não é inscrito no canal, se inscreva por favor e venha conosco para essa nostalgia maravilhosa. Eu conto com você e aguardo você aqui em todos os vídeos. Vários fatores levaram à criação do SP2. Aliás, a sigla SP2, que deveria significar Sport Prototype ou Special Project, mas na verdade significava simplesmente São Paulo. Estado onde fica a fábrica da Volkswagen, às margens da rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo. Inclusive até o brasão da cidade era ostentado no capu dos Fusquinhas e também no volante, em toda a linha Volkswagen no final dos anos 60 e começo dos 60. Esse volante acabou ficando conhecido como um volante tipo cálice. Bem, entre um dos motivos está o momento em que o país vivia. Uma fase de constante crescimento econômico e consequentemente de poder aquisitivo da população e também de modelos esportivos da concorrência como o Corsair GT e o sucesso do fora de série Puma GT. Um carro fora de série feito de fibra que estava fazendo sucesso entre os consumidores que desejavam um carro esportivo um pouco mais em conta que os de grande valor. Diante desses fatos, Rudolf Leiden, presidente da marca na época aqui no Brasil, pensou se uma pequena fábrica pode fazer um carro desse, no caso do Puma, por que nós com todo o nosso aparato e infraestrutura não podemos? Foi aí então que ele pediu para o projetista Márcio Pian Castelli que desenvolvesse dois projetos em paralelo. O primeiro era de um carro popular para dar continuidade no sucesso de vendas do Fusca e o segundo um legítimo esportivo brasileiro capaz de fazer frente aos Pumas e demais esportivos de entrada da época. O novo carro era sigiloso e recebeu o nome de Projeto X ainda no ano de 1969. O Márcio Pian Castelli teve papel fundamental na Volkswagen nessa época, né? Não foi só a Brasília e o SP2 que foram criados por ele. Ele também teve participação ativa em outros carros, né? Como o Zé do Caixão, a criação do Carmanguia TC e demais carros. Márcio Pian Castelli, mais tarde inclusive, também desenhou a Paraty. A base do novo carro esportivo era a mesma da Variant, incluindo o conceito de motor plano. Como eu disse, esse período foi um tempo de grande criatividade e inovação na Volkswagen do Brasil. Vários carros legais foram lançados com exclusividade por aqui. Como eu disse, o Volkswagen 1600, que ficou conhecido como Zé do Caixão. O Carmanguia TC, que era inspirado no Porsche 911. Um carro legal também, que já fiz vídeo contando a história dele aqui na Sessão Nostalgia. E o TL, que era a versão Fastback da Variant. E ainda no ano de 1971, o SP2 era apresentado em uma feira de novidades industriais na cidade de Hannover, na Alemanha. Onde despertou muito interesse dos visitantes europeus. Ele tinha uma frente de perfil baixo com quatro faróis. O que seguia o padrão a ser adotado pela Volkswagen na linha 1600 para 1972, na Variant e também no TL. Além disso, os protótipos da Brasília, que seria lançado em 1973, também seguiam essa linha. Em 1972, chegava então o esportivo SP. Abertura Abertura Volkswagen SB1, Volkswagen SB2, o jovem desempenho brasileiro. Inicialmente, em duas versões, SP1 e SP2. O tal SP1 é até desconhecido pela maioria das pessoas e tido até por alguns como um mito, como se não tivesse existido. Mas sim, o SP1 existiu sim e foram fabricados muito poucos deles. Eu vou explicar por quê. O SP1 era uma versão mais barata do SP2, uma versão de entrada. As diferenças eram que o motor, no caso do SP1, era 1600, o mesmo da variant do TL. Os freios dianteiros eram a tambor, os bancos, o interior, era revestido com um tecido mais simples, diferentemente do couro que era usado lá no SP2. Também o painel tinha alguns manômetros a menos, era um painel mais simplificado. Já o SP2 vinha com um então inédito motor plano de 1700 cilindradas, usando um sistema de carburação dupla, Solex 34, 2mm a mais do que a Solex 32 que era usada no motor 1600. A refrigeração era feita pela captação de ar que entrava pelas aletas localizadas atrás da pequena janela traseira, que inclusive era basculante. Esse ar entrava e era direcionado por um duto até a parte de trás do painel traseiro do carro, onde havia uma coifa de borracha que conectava a carroceria ao motor, fazendo o ar ser sugado pela uma espécie de turbina de refrigeração do motor, que ficava acoplada diretamente ao virabrequim, dispensando o uso de correia. No caso do SP1, o motor 1600 rendia 65 cavalos e deixava a desejar para um carro esportivo. Já o SP2 com o motor de 1700 rendia 10 cavalos a mais, 75 cavalos, que levavam 17 segundos para atingir 100 km por hora e eram capazes de atingir pouco mais de 150 km de velocidade final em quarta marcha. Aliás, o câmbio do SP2 e do SP1 é o mesmo câmbio já tradicional usado na linha Volkswagen A, mas com uma diferença, a relação do diferencial 831, diferentemente da 833 que já era usada em carros da linha 1600, por exemplo. Acontece que essas pequenas melhorias no conjunto mecânico do SP2 não proporcionaram um desempenho esportivo capaz de levar os 890 kg do carro, que acabou ganhando até o apelido pejorativo de SP sem potência. O brasileiro sempre teve esse costume de dar apelido aos carros baseados em características específicas. Os Pumas da época também usavam a base mecânica da Varente, inclusive o motor que era 1600. No caso do Puma, o motor era com a refrigeração do sistema em pé, mas o motor era o mesmo, a potência era a mesma, mas levava a vantagem de possuir carroceria em fibra de vidro, material consideravelmente mais leve que o aço. Com isso, ganhava fortemente na relação peso-potência. O modelo SP1 acabou saindo de linha rapidamente ainda em 1972, porque a diferença de preço não era tão grande, e o público comprador do SP, que já era um número reduzido de pessoas, acabava optando por pagar um pouco mais e levar logo o SP2. Que apesar do desempenho um pouco abaixo do esperado, tinha um desenho muito bonito e agradável, o que conquistou muitas pessoas na época, que arrasta até hoje uma legião de fãs. Ao longo da vida do carro, ele foi oferecido em 44 cores, sendo 12 delas metálicas, incluindo o platina metálico, que é a cor que estampa o nosso Volkswagen 1600 TL. Eu fiz um vídeo recentemente contando a história do Volkswagen TL, o Fastback da Varente. Lá eu conto mais detalhes da história do Zé do Cachão, da Varente também. Convido você a ver também esse vídeo que está na playlist da nossa sessão Nostalgia. Além das belas cores, o SP2 tinha uma faixa que percorria toda a lateral, começando na ponta do paralama dianteiro e encontrando a lanterna traseira, percorrendo toda a faixa. O que pouca gente sabe ou nunca repararam, é que as cores dessa faixa eram as mesmas cores que estampavam a bandeira do estado de São Paulo. E, mesmo variando a cor do carro, a cor predominante, a faixa permanecia com essas cores. Em seu interior, que só acomodava duas pessoas, havia um cockpit totalmente diferente de tudo que já havia sido oferecido no Brasil, em se tratando de Volkswagen. Um volante de três raios, estilo Wall Road, com logo Volkswagen ao centro. Sistema de ventilação elétrica. Inclusive, eu acredito que o Volkswagen SP2 tenha sido o primeiro carro da Volkswagen a oferecer o sistema de ventilação elétrica. Porque todos os outros dessa época, em 72, tinham somente o sistema de ventilação natural, que é aquele que o ar entra e ventila o carro, mas o carro tem que estar em movimento para isso acontecer. Ventilação natural. A ventilação forçada, que é o ventilador elétrico, o SP2 deve realmente ter sido o primeiro carro a oferecer. A Brasília, depois, em 73, também oferecia esse opcional. Mas a linha Varete, TC, TL, não havia esse item. Então, acho que o SP2 realmente foi o primeiro. Na parte instrumental, dois grandes manômetros, velocímetro e contagiros. Mais à direita, quatro relógios menores. Temperatura do motor, amperímetro, relógio de horas e nível de gasolina. Que, aliás, deveria ser gasolina azul. Uma espécie de gasolina pódio da época. Isso era para compensar a alta taxa de compressão do motor 1700. Ainda falando do painel, mas ao centro tinha também as peças do interior do SP2, diferentemente do resto da linha, que compartilhava muitos itens. Era tudo específico dele, né? Incluindo no console central um grande cinzeiro. E abaixo dele, também, teclas quadradas com comando de farol, ventilação e etc. Esses comandos de faróis, inclusive, eu nunca vi alguém falar disso. Mas me parecem muito que são os mesmos usados pela Fiat no modelo 147. Repare bem, parece realmente que é o mesmo botão. O SP2 foi vendido até 1976. Ao longo desses cinco anos, foram fabricadas 11.123 unidades. Além, fora, né? Os 88 SP1, que realmente são muito raros. Durante esse período, muita coisa aconteceu. A Volkswagen, que por muitos anos usava o conceito de refrigeração a ar como vantagem em suas propagandas, começou a mudar o seu posicionamento. Sobretudo, em 1974, com a chegada do Passat, que foi um divisor de águas para a Volkswagen no Brasil. Literalmente, um carro com motor dianteiro, tração dianteira, motor, quatro cilindros em linha, refrigerado, água. Isso era realmente algo inédito, se tratando de Volkswagen. E, com a chegada do Passat, vários modelos morreram, né? O caso do caramanguetece, o Volkswagen TL também não fazia mais sentido continuar sendo fabricado. E, por isso, também, o SP2 foi perdendo o fôlego. E a previsão da chegada da versão TS do Passat minou de vez qualquer possibilidade de investimentos no SP2, e que já estava em linha há quase cinco anos na época. Até cogitou-se um novo modelo do SP2, que seria chamado de SP3. Assim como foi feito com a Brasília um estudo do motor dianteiro refrigerado à água, o SP2 também foi cogitado fazer isso com o SP2, que chamaria, no caso, SP3. Mas, como eu disse, inclusive usaria o motor do Passat TS. Mas chegou-se à conclusão, na época, que o carro, lá na ponta da linha, ficaria muito caro para o consumidor. E, realmente, as chances de sucesso de vendas seriam muito poucas. Até porque o Passat TS era um produto mais moderno e mais viável. A condicionária da Com, que era famosa na época por fazer diversos carros modificados, modificações que as marcas não faziam de linha, mas que havia um certo apelo, então a da Com fazia. Foi o caso aí nessa situação. A da Com chegou a fazer um SP2 com motor de Passat. Tem fotos aí desse carro na época. Só que, nesse caso, o motor ficava atrás. Não era o motor dianteiro, como no projeto embrionário principal. Foi assim, então, que em 76 o SP2 deixou de ser produzido para entrar para a história. Seu belo desenho é reconhecido no mundo todo. Fruto do belo trabalho de Márcio Piancastelli e de demais profissionais da época. Hoje tornou-se um carro extremamente cobiçado por colecionadores, inclusive fora do Brasil. E o seu valor ultrapassa facilmente os 100 mil reais. Eu mesmo, na minha infância, havia um conjunto de casas populares aqui próximo da minha casa. E eu, na minha infância, ia passear de bicicleta com meu pai ali pela região. E eu lembro que em uma das casas, uma casa humilde, já na condição velha, uma casa velha, havia um SP2 na garagem coberto de entulho, caixa, barril. Ele estava meio que soterrado ali por entulhos. E eu, naquele momento, eu sabia que era um carro diferente. A traseira, aquela traseira caída me marcou muito naquela época. Mas eu, com 7, 8 anos, não sabia o que era. Eu sabia que era um carro diferente, mas não sabia o que era. E naquela época também já era um carro raro, mas nem tanto como é hoje. Talvez, se eu tivesse essa noção e tivesse me proclamado, eu poderia ter comprado um SP2 lá com os meus 8, 9, 10 anos de idade. Olha, eu agradeço a todos por terem visto esse vídeo. Eu espero vocês no próximo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!